Tudo bem que a mãe merece tudo de bom e do melhor, e um presente especial é válido. Mas os filhos têm que pensar no depois, quando as contas chegam para o pagamento. A Bruna está prestes a ser mamãe, e ela não se esqueceu da própria mãe. Ela está necessitando de um celular. Na hora de comprar, é interessante ver se cabe no orçamento. Eu tomo muito cuidado, porque o orçamento, hoje em dia, você tem que ficar muito esperto. Dezembro, janeiro e fevereiro foram os meses em que o PROCON foi mais procurado. Os atendimentos aumentaram em 300%. As pessoas não se planejaram e se endividaram. Por isso, agora, no Dia das Mães, a segunda data comercial mais importante do ano, perdendo apenas para o Natal, é importante que o consumidor fique atento. O PROCON dá a dica. O que nós orientamos é que ele, antes de sair de casa, ele já tem a noção de que presente que ele pretende comprar, quanto que ele pode gastar na compra desse produto, e dar preferência para aqueles produtos que ele consiga pagar à vista e, quem sabe, ainda conseguir algum desconto. No caso de compra com cartão de crédito parcelado, é bom que ele faça um planejamento, porque o imprevisto sempre acontece, então evitar parcelamento a longo prazo, porque o custo final desse produto vai crescer muito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.